Música Pombos, curicacas e até corujas, são as aves que habitam essa área bem grande, que fica bem na divisa do solar Bugaville com o Parque Santa Rita 2, aqui entre o Anel Viário e a BR-060, na saída para Aguapó. O bairro aqui existe há cerca de 20 anos e os moradores cobram providências em relação a essa área. É uma área gigantesca, onde poderia servir como praça, mas hoje vem servindo apenas para as aves. Isso porque, segundo os moradores, a prefeitura fez um mutirão na região e passou a máquina e limpou o matagal que estava aqui. Mas até pouco tempo, o mato estava aqui com mais de 2 metros de altura. E aí o que acontece? Como fica muito escuro, os bandidos acabam tomando conta dessa região. E os moradores que vivem aqui, eles querem que, na verdade, essa área se transforme numa praça de verdade. Porque hoje, vocês que vão praticar uma atividade física, tem que andar na rua, porque não tem como andar aqui na praça. É verdade, Aloares. A gente vai fazer caminhada aqui, a gente tem que fazer ou ao redor, na rua, no asfalto, ou com o mato alto. E olha a situação aqui, não tem a pista de caminhada, não tem iluminação à noite, não tem aparelhos para os idosos, para as crianças, para fazer atividade física, uma quadra. Então, a gente está pedindo aí esse benefício para nós. E é uma área muito grande. A gente pode observar que lá no cantinho tem um espaço onde os meninos jogam bola, que é um terrão, mas é uma área que poderia ser uma praça de verdade. Poderia, sim, ser uma praça de verdade, para praticar esporte lá. Nós fazemos a nossa caminhada e está muito desperdiçada aqui. Vocês, se quiserem praticar uma atividade física, tem que andar na rua. Tem que andar na rua e perigoso carro atropelar, né? E aqui seria muito bom que tivesse uma pista de culpa, uma pracinha bem organizada para a gente, né? Porque aqui as crianças jogam naquele espaço, que nem a Janaína falou. Às vezes se corta e aqui está limpo assim, porque passa outra atoa, mas aqui jogam lixo, terra, você pode ver que tem aquele monte de terra lá. E fica muito lixo. Na época de chuva, isso aqui, o Matagal cresce. O Matagal e o povo também joga lixo. Aí fica meio difícil. E essa área aqui a gente fica desperdiçada, né? Os moradores estavam me contando que como não tem poste aqui nessa área da praça, isso aqui vira um breu à noite. Vira um breu à noite, assaltos. A minha vizinha aqui também já foi assaltada. Você viu aí os vizinhos falando que não pode ter celular bom, que eles roubam mesmo, né? E sai para trabalhar de manhã, tem que ser com muito cuidado, que eles realmente assaltam. O que vocês querem, então, é que essa área vire uma praça de verdade, né? De verdade para a gente, porque essas casas dali, que você vê, todas já foram assaltadas. Isso aqui, ó, vamos mostrar ali, André? O André Luiz vai mostrar para a gente. Aquelas casas que ficam do outro lado, aí já é o Parque Santa Rita 2, né? Praticamente todas aquelas casas já foram invadidas por bandidos. E essa área que fica muito escura à noite e quando tem Matagal também serve como esconderijo, é isso que o bandido precisa. Quando ele precisa, até a casa da Janaína já entrou gente lá, que é do outro lado aqui, ó. Então aqui os ladrões fazem a festa também. A festa, quando o Matalta aqui, é o local perfeito para eles. Os moradores utilizam os celulares mais simples, não é porque não pode comprar não. É porque se andar com o celular melhor aqui, o que acontece? Eu roubo tudo, hein? Roubo de dia e roubo de noite. Se ficar com o celular melhor na rua, o ladrão vem e toma? Não tem qualquer pessoa, eles tomam na hora, no meio da rua, no meio da praça. Tem mais um aqui, vem aqui, vem aqui por gentileza. Olha aqui, gente, olha os modelos, né? A gente brinca tudo, mas é sério. Então, os moradores utilizam esse aparelho, porque se usam melhor, o bandido toma. Tira um três. Três? Eu sou espanhol. Eu conheci a você em Crisá. Ô, obrigado. Ó, é um espanhol que mora aqui. Já levaram três? Três. Eu moro aqui em 11 anos. E aí tem que usar um mais simples para o bandido não pegar? Pegar uma de minha mulher e pegar uma de mim. E esse vale 50 conto. Agora, essa área aqui, quando o senhor veio para cá, em 2001, é uma área em que vocês sonhavam em ver uma praça aqui. Isso, sempre sonhamos com uma praça aqui. Aqui precisa de uma praça, uma pista de cooper, precisa de uma academia ao ar livre. Nós também fazemos parte de Goiânia, não é isso? Então, na verdade, essa área que poderia ter uma academia ao ar livre, uma quadra, um campo de futebol, poderia ter pista de caminhada, tudo isso, é o sonho de quem mora aqui, né? É, é um sonho dos moradores aqui, porque estamos desassistidos aqui, realmente o mato fica muito alto aqui. Como é que fica o matagal aqui? Bem alto, quase de um metro e meio de altura. E aí é o seguinte, como não tem iluminação aqui dentro dessa área, aí vira um breu total? Vira, precisa vir aqui no escuro para você ver como é que fica as coisas aqui. É terrível isso aqui. A gente percebe, André, lá no cantinho que tem um campinho de futebol. Vem aqui. Vocês, você tem quantos anos? Dez. Quando querem brincar, como é que faz aqui? Não tem jeito. Ou brinca na rua, ou então não brinca? É. Porque aqui não tem como brincar, né? Não, muito mato. Tem mato, época de chuva, e agora que roçaram, a gente vê em alguns locais, caco de vidro, é perigoso brincar aqui, né? É, uma vez eu até machucar o pé. Brincando aqui? É. Agora, o que você queria que tivesse aqui nessa área? Um campinho para a gente brincar, né? Uma quadra? Uma quadra. Seria bem melhor? Sim. A Jordana, o que a Jordana queria que tivesse aqui? Um monte de plantinhas, brinquedos, um monte. Você queria plantas, árvores para vocês ficarem? O que mais você queria? Trazinha na árvore. Brinquedos? Uhum. Um parquinho, né? Um parquinho. E aqui, além dos moradores cobrarem providências para que essa área vire uma praça de verdade, porque quando tem mato, o bandido esconde. Quando não tem, é a escuridão que toma conta. Os bandidos já entraram na sua casa? Já entraram, já. Levaram o quê? Levou o bujão, a televisão e a espremedeira de fruta. Arrombaram? Arrombaram a porta e entrou e carregou os trens. Como é que ficam essas ruas em volta dessa área de praça aqui à noite? Escuro. E só vê mala mesmo. Ninguém não fica, não sai. Ou com mato alto ou limpo agora, o bandido acaba virando para cá porque é escuro. É escuro. Aqui é escuro. De noite, vocês vão adivinhar para vocês. O brilho que é isso aqui, ó. Agora a senhora não é a única que foi vítima de bandido aqui? Não, eu não sou a última. Se fosse, ainda estava bom, mas é muito. Começou a escurecer, eu já fecho o portão, escoro, põe... Todo mundo se esconde? Todo mundo, todo mundo por aqui, eu acho que esconde. Ninguém fica aí. Bom, e essa preocupação da dona Jorcelina, a gente pode ver que várias casas assim, ó, tem muros altos, tem concertina, cerca elétrica. Todo mundo busca uma forma de evitar a ação dos bandidos, né? Nas casas aqui, ó, a gente vê muitas casas com mecanismo, estrutura para evitar aqui a criminalidade. O Kelson, que é morador aqui da região também, trabalha num posto aqui perto, você já viu muitas histórias de pessoas correndo de bandidos aqui? Sim, muitas histórias diretas acontecem aqui, das pessoas terem que ficar dentro de casa mais cedo, para não correr risco de ser assaltado aqui na rua aqui, né? Porque aqui em questão de policiamento, nós somos muito carentes aqui disso aqui, na região. Então, você conhece muitas vítimas de assaltos aqui? Conheço, inclusive aqui no posto esses dias aqui, no sábado passado, teve um assalto ali, as próprias vítimas tiveram que vir atrás do bandido por não ter policiamento aqui, para poder ajudar a população aqui. Agora, conta para mim, essa aqui é uma área muito grande, né? Como é que os moradores aqui se comportam? Tem coragem de passar aqui à noite? Como é que é? Aqui à noite, quando dá a noite que o mato está alto aqui, o morador não anda aqui. Inclusive, eu, quando eu saio do posto aqui 10 horas da noite aqui, eu tenho que ou sair correndo aqui, ou então esperar passar algum amigo para poder me levar em casa, que eu não tenho coragem de subir a pé. Pois é, então, essa reclamação dos moradores, né? Que eles querem o seguinte, eles querem que essa área é uma área gigantesca, né? Realmente se transforme numa praça de verdade, com academia ao ar livre, com quadra de esporte, campo de futebol, pista para caminhada. É uma área, então, que fica entre o Solar Buganville e o Parque Santa Rita 2, que está ali do outro lado. Então, a praça, ou melhor, a falta dessa praça, vem facilitando a ação de criminosos na região. E é justamente isso que os moradores querem providências. E que os moradores possam ocupar essas áreas e não deixar apenas para as aves que habitam essa área aqui na região.